Não sei o que Ih, entra a dar, velho Tô voltando pro ar Caverna 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 Um caverna, achou do palácio também Palácio morto Nossa Morre, morre Desgraça, filho de uma desgraça Morre Valeu, valeu, o que que tava precisando disso aí É sério, tava precisando, velho De um conforto, velho Obrigado, velho, tava precisando de uma maior amiga, velho